Eles chamam a atenção pela beleza e pela fofura. São os animais de pequeno porte que participam da Expo Inter e encantam, principalmente as crianças que vão ao evento. Mais de mil desses bichinhos estão participando da feira. Júlia ficou impressionada com o pavão. Eu nunca tinha visto um pavão e das cores do pavão. O que você gostou mais aqui no pavilhão foi dos coelhinhos? Aham, e dos passarinhos, porque eles são muito legais e fofinhos. Por ali, muitas turmas escolares observavam os bichinhos. As opções são muitas. Alguns já foram premiados e também vendidos, especialmente galos e galinhas de diferentes raças. A avicultura é um segmento de produção de alimentos importante para a economia gaúcha. E na feira, com tantos dias em exposição, é preciso estar atento ao controle de doenças. Na chegada, nós temos todos os controles sanitários de vacina, de exames para micoplasma e salmonela, e fazemos um exame clínico para ver a parte respiratória, ver a parte de ectoparasitas. E os animais que não estão em condições de participar da aglomeração ou sair daqui para ir para outra propriedade, eles não entram para dentro do pavilhão. Mais de mil animais dividem o espaço no pavilhão. São mais de 400 pássaros e 240 coelhos de cores e tamanhos distintos. E como eles são mais sensíveis ao calor, os veterinários devem redobrar as atenções. O parque faz com que a gente tenha todas as condições, os veterinários do parque também, a Secretaria da Agricultura, que os animais fiquem num bem-estar, isso a gente busca muito, né? As sentilas ficam no ar-condicionado, para vocês terem uma ideia, e os coelhos também. A gaiola é específica, vai uma coisinha embaixo para ele não ficar direto na gaiola, mas o estresse do barulho não tem como tirar, né? No pavilhão das aves e pequenos animais, 23 já foram premiados nesta edição da feira.